Eu falo pra vocês que eu compro tudo pelo Mercado Livre, né? Coisa de limpeza e aí chegou dois pacotes, eu vou abrir aqui com vocês, ó. O primeiro é esse pano aqui, que é da Flashlimp, e ele é aquele pano esponja, sabe? Pra banheira eu quero usar pra lavar o box, porque eu já lavo meu box com um paninho de microfibra, mas faz falta, às vezes, ter um lado assim que esfregue, mas sem riscar, sabe? Esfregue, mas não igual esponja. E aí eu acho que ele vai ser bom, ó. Tá falando que ele esfrega, limpa, seca e dá brilho. Não solta pelo, não solta fiapo. Eu gosto muito dos paninhos de microfibra da Flashlimp, então eu acho que ele vai ser bom. Agora aqui na outra caixa, várias coisas legais. Vamos ver que eu vou mostrar tudo pra vocês. Muito papel. E, olha só, comprei pastilhas pra limpar minha lava-louça. Você coloca a pastilha e dá um ciclo na lava-louça e ela sai limpinha. Disseram, porque eu nunca testei. Depois que minha máquina de lavar roupa pegou sujeira, aí eu tô com medo das coisas pegarem sujeira, sabe? Então eu vou fazer um ciclo pra lavar a lava-louça. E também, eu já ouviu falar que tem limpador de máquina de lavar roupa e depois eu vou testar também. Mas vou começar pela lava-louça. Isso aqui é refil pro meu mope lava-seca, sabe? Aquele que tem o baldinho que você põe assim na vertical e vai lavando. Porque vocês viram que eu tô usando bastante, né? Então eu já pensei em comprar refil porque eu uso no piso de fora, no piso do banheiro, no piso de dentro. Não que estrague, gente, porque isso aqui é mega, mega durável. Mas só pra assim, pra não usar o mesmo paninho que eu uso no quintal aqui dentro de casa. Então aí vieram dois. Aí eu comprei esse aqui, ó, que é um refil de um mope grandão e um mope daqui dentro. Já vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse, que eu quero usar pra limpar vidro, ó. Ele é um refil, ó. Varra e tira pó e lustra. E aí também dá flash limpe porque eu tô gostando muito das coisas dele. E ele é pra aquele mope assim, ó, retão, não faz nada. E eu preciso limpar os vidros aqui em casa, esses aqui, ó. E aí eu quero usar ele. Vamos ver se der certo, eu compro pra vocês. E aqui tá um mope, que eu já tinha um dele. Por isso que eu nem tô tão, assim, empolgada. Então, eu já tinha um desse que eu tinha comprado na Leroy. Mas ele era genérico. Aí qual que era o problema dele? Eu não achava paninhos pra colocar, que encaixassem. Porque ele não era de marca nenhuma. Eu comprei na Leroy e aí eu não achava paninhos. Agora esse aqui, como é da Flash Limpe, ele tem vários paninhos. De vários tipos. Olha o tamanho dessa parte de baixo. Então, pra você dar uma secada, assim, no piso. Ou passar em vidro. Eu vou até testar ele secando o piso depois que eu passo o Mop Flat. Só que rende muito a limpeza, né? Quando você tem um negócio grande desse. Olha que grande. Enorme. Essa aqui é a minha mão. Olha quantos palmos dá. Só pra vocês terem uma ideia. E aí tem esse refil aqui. E tem aqueles que é uns pelinhos, sabe? Umas pontinhos. Eu vou mostrar meu antigo, vocês vão entender. E eu gostei muito dele. Que agora eu tenho opções, né? De tipo de paninho que eu posso pôr. Aí, ó. É só rosquear aqui. Ah, e ele tem isso do cabo extensível também, né? Então, pra limpar vidro, ó. O cabo tá pequenininho. Só que se eu for passar no chão. Aí eu aumento esse cabo. Gostei muito. E o paninho é aquele, né? Da Flash Limpe. Que eu já conheço. Muito, muito bom, ó. Limpa super bem esse paninho. E ó. A baguncinha que sobrou aqui pra eu arrumar. Eu vou dar um jeito já. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês meu outro. Que esse aqui substituiu, ó. Vem cá que eu vou mostrar. Tudo bagunçado, gente. Por aqui. Não reparem que daqui a pouco eu quero limpar essa cozinha hoje. Eu vou dar um talento nessa geladeira. Cadê o outro? Deixa eu acender a luz aqui. Pera aí. Deixei ele até aqui atrás da porta. Ai, cadê, gente? Sumiu. Tinha deixado aqui. Achei, ó. O marido colocou aqui no armário novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar o armário novo. Olha só que lindo. Instalaram aqui. Então, agora dá pra entender aquele buraco que tinha aqui. Lembra? Mostrei muito ele nos vídeos. Falando que ia ser um armário. Agora eu vou mostrar o armário pra vocês, ó. Tem um puxadorzinho bem fininho. Pra ficar bem discreto. E tcharam. Olha que armário excelente pra guardar as coisas. Então, ó. Deixa eu dar uma afastada pra vocês verem. Aqui embaixo eu coloquei mochila de escola e alguns sapatos das crianças. Porque tava muita bagunça aqui no meu quintal. Essa sapateira que eu tenho aqui, que a gente tira o sapato pra entrar em casa, né? Ela já tava transbordando de sapato. Porque as crianças vão chegando da rua e deixando sapato, chegando e deixando. Então, aí eu coloquei aqui pra organizar as mochilas. Aqui no fundo, ó, tá o meu varal deitadinho. Que eu quase não uso. Aí tem escadinha, ó. O meu aspirador fica carregando aqui dentro. Tem uma tomada aqui que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Aí aqui tá aquele meu mop vapor. É... Balde, pazinha. Tá tudo organizado. O meu outro aspirador, aquele vertical. Gente, essas coisas todas estavam ali dentro da dispensa. Então, tava muita bagunça. E agora, ó, ficou tudo super escondidinho. E o mop que eu ia mostrar era esse aqui, ó. A gente até colocado aqui dentro. E esse aqui, ele não tem marca. Até vou ver se esse paninho aqui não serve. E aí, ele só vendia esse paninho aqui, que é esse mais peludinho, ó. Ai, que difícil mostrar. Esse mais peludinho. Que ele é bom pra varrer, mas assim, meio que só. Ele é bom pra tirar pó, mas pra limpar vidro não dá certo. Pra secar piso não dá certo. Então, agora eu tenho aquele ali, ó. Que ele tem várias opções. Acho que o tamanho é o mesmo, ó. Talvez encaixe. Que bom. E ele já tava quebrado, ó, gente. Tá tudo com... Durex aqui. Que eu ficava usando ele pra tirar teia de aranha. E ele quebrou. Agora, tem esse outro aqui. Depois eu mostro pra vocês usando, quanto se prestou e tudo mais. Olha só. Tô colocando roupa na máquina. E olha a situação das roupas por aqui, ó. Isso aqui é uma bermuda do Thelma, gente. Olha isso. E aí, a minha primeira tentativa sempre é sem esfregar. Porque, né, é bem mais prático. Aí, se ela sai suja da máquina, eu esfrego, deixo de molho. E na próxima lavagem, ela entra de novo. Só que eu vou testar um alvejante, ó. De spray. Que eu comprei numa loja de coisa de química. Aqui perto da minha casa. Então, não vou passar a marca. Não sei se vai dar certo. Mas, vou mostrar pra vocês um antes e um depois, ó. Eu vou passar bastante. Se der certo, gente. Se alvejante é um milagre. Eu tenho o Vanish aqui. Tá vendo? Esse spray aqui, ó. E eu uso bastante pra fazer essa pré-lavagem. E ele ajuda muito, assim. Passar o spray. Só que o problema do Vanish, ó. Vou passar nessa pontinha. É que ele sai uma espuma. E é muito difícil pra espalhar. E eu tenho que aplicar muito. Então, assim. Caba que não dura nada. E isso aqui é bem caro. Então, pra tirar esse encardido, ele tiraria. Mas eu teria que fazer tudo espuma aqui. Então, eu vou testar esse alvejante genérico aqui. Depois eu conto pra vocês. Mostro a marca, tudo. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro. Fiquem aqui até o final do vídeo. Que essa vai ser a experiência que nós vamos fazer junto aqui. Não sei se vai tirar esse encardido. Porque, assim. A minha meta sempre é não precisar esfregar, né? Se fosse uma ou outra peça que viesse assim. Mas todo dia temos várias peças nessa situação. E aí eu ia perder muito tempo esfregando as roupas. Então, a gente vai tentar sempre lavar sem ter que esfregar. Olha, eu tô botando um monte. Esse alvejante, ele vem num vidrão de dois litros. Sabe? Aqueles pés. Então, se der certo, gente. Isso aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Meu mop novo aqui. Se der certo. Vai ser muito bom. Pronto. Eu vou botar na máquina. Junto com as outras peças. E esse é aquele alvejante que não tira cor, nada. Então. Ah, e essa aqui vai ser um bom teste. Porque eu andei aplicando em outras peças menores. Mas não conseguia ter esse antes e depois. Agora vai, hein? E aí E aí E aí E aí Amém. Ainda estou no caos aqui, estava lá dando atenção para as crianças, fazendo tarefa com eles e tal. Hoje já são 10 e meia da manhã e eu lembrei que eu preciso descongelar o bife. E aí, não sei se vocês já viram essas tábuas de descongelamento, ela é de alumínio e ela é toda vazadinha. Você coloca aqui e diz que descongela mais rápido. Só que eu já testei várias vezes e eu não achei que descongelou tão rápido assim. Mas enfim, estou meio sem opção, a outra opção seria colocar no sol e hoje não está muito sol. Então vamos lá, né? Vou tentar descongelar, vamos ver se vai prestar. Aí também mostro para vocês daqui a pouco o que virou, se descongelou. Marquei um horário 10 e meia. Aí olha a besteira que eu acabei de fazer. Esse aqui é meu Mop Lave Seca, né? E ele é aquele modelo Fit da Flash Limp. E aí eu fui colocar o refil novo que eu comprei para ele. E esse aqui é o velho, olha como que ele já está bem surradinho. E olha o novo, que lindo e limpinho. Alguém percebeu alguma coisa? O novo é maior, gente. Eu comprei o refil para Mop Lave Seca. Só que aqui no desenho, ó, super parecido com o meu. Só que depois eu descobri que esse aqui não é o meu. O meu é o Fit, que é um pouquinho menor. Ai, gente, aí perdi dois refis, ó. Esse aqui eu abri, não tem como trocar. Agora o que eu faço com esses refis? Eu coloquei, ele até serviu nesse rodinho. Só que aí não entra no balde. Eu vou ter que comprar de novo. E esse aqui eu achei que ele é melhor que o Lave Seca normal, ó. Porque ele prende dos dois lados, tá vendo aqui? Ele entra dos dois lados do rodinho. Esse aqui não, ó. Ele prende de um lado só. Então, se você tem um Mop e na hora que você vai colocar ele no balde, às vezes ele embola, descola. O Fit é legal que ele prende dos dois lados, só que ele é menor. Ai, não entra no meu balde. Acabei de perder. Dois refis. Não foi baratinho. Que dó. Vou tentar dar um uso para isso aqui. Eu até daria para devolver, mas como eu comprei um kit com dois e eu já abri um, o vendedor não vai querer, né, devolução. Tchau. Amém. 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 Então, né, o plano era as compras chegarem depois que eu tivesse limpado a geladeira, mas elas chegaram antes do almoço e eu tava aqui, ó, lavando a louça, como vocês viram. Então, eu vou deixá-las quietas aí, acho que não tem nada de geladeira, vou guardar só o que tem, eu tenho uma sacolinha aqui de geladeira e depois eu vejo isso, gente, porque eu vou limpar a cervejeira, vou colocar a cerveja dentro, deixo elas quietas aí e vou voltar o que eu tava fazendo. Amém. Amém. Já tô no limite aqui do tempo pra hora do almoço, 11h38, ficou mais ou menos uma hora aqui, vamos ver se descongelou, eu coloquei um filme pra não vir mosquito nada, e vamos ver. Ah, gente, descongelou, tá bem vermelhinha, ó, tem uns que ainda tão meio durinhos, mas já dá pra fritar. Ah, aprovado, não é ultra mega rápido, mas em uma hora, ó, descongelou tudo. Agora eu vou fazer almoço e já volto. As crianças acabaram de ir pra escola e eu tenho tanta coisa pra fazer aqui, que eu fiz até uma listinha pra não me perder. Daqui a pouco o pessoal que vai vir limpar o piso de pós-obra vai chegar, vou mostrar pra vocês. Mas antes eu vou começar aqui pela minha varanda, ó, porque tá maior fuligem lá fora, tá muito seco aqui na minha cidade, tá tendo muita queimada aqui em volta por causa da secura. Apesar de que choveu essa noite. Mas enfim, aí como ali fora tá sujo de fuligem e eu não quero lavar porque o pessoal do pós-obra vem limpar aqui, eu deixei a varanda aberta pra ventilar e entrou muita fuligem. A pobre da robô já tinha limpado tudo aqui o piso. E agora eu vou dar uma limpada aqui, vou fechar e depois vou pra minha listinha. Só que antes de começar a limpar aqui, eu vou mostrar que a máquina pitou que acabou de lavar aquelas roupas que eu mostrei no começo. Vamos ver o que que virou daquela bermuda. Antes de pôr na secadora eu vou mostrar, vou abrir com vocês porque eu não vi ainda. Ó, vamos ver. Vou abrir aqui, vou procurar a bermuda pra mostrar pra vocês. Achei. Olha, gente, limpou. Não estou acreditando. Limpou. Assim, né? Não ficou 100%, mas tirou. Eu não vou pôr na secadora. Eu vou dar mais uma esfregadinha e vou voltar na próxima lavagem. Ah, mas eu sei que tirou bem, ó. Mais ou menos, né? Vai ter que estregar, não vai ter jeito. Aí eu uso aquele sabão em pedra da Vanish, que ele é maravilhoso pra esfregar. Bora lá, gente, que eu tenho que dar um jeito aqui. Ó, as coisas foram parando aqui, aquelas coisas que eu abri. Vou arrumar tudo isso aqui, carrinho, que veio parar aqui. Dá um rolo aqui. Bora lá por ordem. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Amém. 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 Prontinho, ó, já passei pano tudo aqui no meu closet, já passei aqui no meu quarto, tá arrumadinho. Acabei de passar aqui um paninho na bancada que tava com muito pó, tô tomando um cafezinho. Daqui a... é, eu vou dar uma limpada mais por cima hoje aqui nos quartos, que eu quero concentrar a faxina na lavanderia e na cozinha. Vamos ver se vai dar tempo. Então, eu passei pano no quarto da Dora, já passei pano tudo aqui no corredor. Agora o robôzinho vai limpar ali o quarto do Theo e eu... falta ainda passar na sala, no home e no quarto do Theo. Mas agora eu vou fazer uma pausa que eu vou pra dispensa. Ah, o pessoal do pós-obra chegou. Eu vou mostrar pra vocês depois. E essa noite choveu, fazia meses que não chovia, caiu toda a sujeira do telhado, ó. E eu nem limpei, porque eu falei, ah, o pessoal vai vir, olha como que tá. Ai, não veja a hora de ver esse piso pronto, aí tá todo manchadinho de tinta. Tô aqui limpando a cozinha, ó, e acabei de ver que eu mandei o robôzinho aqui pra aspirar. Agora eu vou desocupando a dispensa enquanto ele aspira aqui. Ai, meu pé, que eu queria limpar esse fogão. Olha a situação que tá o fogão. Só que agora eu vou deixar ele terminar de aspirar e fica mais fácil pra mim. Enquanto isso, gente, eu vou começar aqui na dispensa. Olha o tanto de coisa que eu vou tirar daqui e organizar. Vai dar bastante trabalho. Enquanto isso, na cozinha, gente, não tem jeito, né? A gente vai arrumar, faz uma bagunça no processo. Mas a compra ainda tá aqui. Pelo menos o piso tá bem varredinho, ó, porque o robôzinho veio aqui e varreu. Agora ele tá lá pra dentro. E bora lá. Ainda tô tirando tudo aqui, porque tem que tirar tudo pra limpar. E olha a situação de terra que tá me dispensa. Não, dá até vergonha de mostrar, né? De longe parece limpo, mas vai pegando poeira. Por isso que tem que pôr em cestinha, pra de tempos em tempos ficar fácil de tirar. Olha isso, eu tô chocada. Dá pra ver, gente, a sombra das coisas? Tá muita. Vocês vão ver lá em cima, ó, que eu ainda não comecei a tirar. Aí eu vou desocupar ela inteira. Ó, tá com terra aqui. Não, não tá um horror. Vou limpar ela inteira. E daí eu vou começar a voltar as coisas organizando. Acabei. Gente, olha isso, eu tô chocada com a terra. Agora eu vou limpar tudo. E começar a voltar. Tá, olha isso, eu vou mostrar aqui em cima. Dá pra ver a marca dos vasos que tinha aqui. Tá muito sujo. Sabe o que eu acho? A porta aqui fica aberta e fica diferente pra essa porta aqui, que dá pra fora. E entra muita terra. E assim, né? Passei por uma reforma, então não tava dando tanto tempo de limpar. E muita terra. E sem desculpa, né? Vamos limpar agora que não tem mais opção. Olha isso. Antes eu lembro onde eu começo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora eu vou voltar tudo pro lugar nas cestinhas Ah, aqui embaixo fica a sessão de limpeza, ó Meus paninhos de microfibra, escorredor de louça Uns outros paninhos Os paninhos pro mop, saco de lixo Então aqui eu deixo mais por conta de limpeza E o resto aqui, gente, tá tudo vazio Agora eu vou preencher tudo com vocês, ó, tudo vazio E agora eu vou preencher tudo com vocês, ó, tudo vazio Fim, gente, limpíssima e organizadíssima Não, dá até pra dormir aqui, gente, tão limpinha e organizada que ficou Aqui eu coloquei algumas pecinhas de aspiradora, aqui tá liquidificadora e iogurteira, as peças do meu mixer Umas coisinhas de festa, azeite, vinagre, óleo Uma cafeteira que eu tenho extra Minha boleira que eu coloco mais pra enfeitar, esses dois jarros Aqui temos chás, salgadinhos Alguns remédios, assim, que a gente usa mais no dia a dia E agora aqui tem os potinhos Que depois eu queria padronizar tudo com a tampa branca, ó Tem uns aqui ainda com tampa colorida Que é coisas abertas, farinha, sal, leite, ninho, açúcar Aqui minha cesta de pães, meio abarrotada Aqui uma cestinha que ficou só com farofa Mas é pra pôr coisas de uso diário Aqui coisas de café da manhã, granola, adoçante, nutella, mel, açúcar Aqui saquinhos abertos, ó Tem biscoito, batata palha, tem umas coisinhas abertas Miojo Cápsulas de café Leite condensado, creme de leite Ketchup Eu não sei muito bem como setorizar Então vai assim, gente Aqui um pouco de macarrão, café Molho de tomate, queijo ralado Essa caixa tá vazia Aqui nessa parte de baixo ficou coisas de limpeza Que tem meus paninhos Coisinhas pra mope que eu mostrei Aqui o resto das cápsulas de café Que meu marido compra, assim, pela internet de monte Aqui tem umas coisinhas de limpeza Aquele secar que eu uso Que é desumidificador Aqui bebidas E leite, que eu compro fresco Mas eu tenho uns reservas E aqui dentro dessa caixa plástica Eu coloco arroz, feijão, sal, açúcar Pacotes fechados Porque aqui dá muito bichinho Então é tudo fechado, ó E os abertos eu coloco dentro do vidro E é isso, gente Eu não tenho estoque muito grande das coisas Vocês reparem que tem, tipo, três de cada Não sei, miojo, pipoca Que as crianças comem muito Mas... Ai, ficou boa a minha organização, né? Ah, papel higiênico Papel toalha Uma cesta vazia Eu nem acredito que sobrou cesta vazia, gente Ó, pipoca Que eles comem muito Aqui esses aramados São ótimos pra fazer render A prateleira Então aqui tem bolachas Bis, chocolate Aqui uns bolinhos de lanchinho Coisas de pacotinho Aqui temperos E é isso Não é assim Não tá assim Máster organizado Mas aos poucos Eu vou colocando cestinhas Potinhos Dando um jeito melhor Mas, gente Limpa, tá Isso eu garanto Você pode lamber o chão Que tá muito, muito limpo Agora eu vou finalizar a cozinha E chega por hoje Que eu cansei de limpar essa dispensa Espero que dure Eu tô pensando em manter essa porta fechada agora, gente Vou não entrar tanta terra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tudo limpíssimo por aqui ó, limpei fogão, limpei bancada pena que não deu tempo de limpar a geladeira, mas aí eu vou limpar essa semana, amanhã ou depois, e aí eu filmo e mostro pra vocês também preciso limpar, organizar essa geladeira mas a cozinha já está toda plim, a lavanderia também está limpíssima, organizadíssima e a dispensa, gente que orgulho dessa dispensa deu trabalho, mas valeu a pena o pessoal do pós-obra ainda tá trabalhando, quer ver? Vou mostrar pra vocês que eu não quero atrapalhar eles então acho que eu vou mostrar amanhã pra vocês o piso pronto, eles estão aqui no fundo dia seguinte aqui em casa tá um tempinho feio, nublado mas eu vim mostrar pra vocês o resultado da limpeza do piso pós-obra eu achei assim, gente, vou contar pra vocês que eu não fiquei 100% satisfeita aqui, ele tava bem respingado de tinta, né mas aqui eu achei que ficou umas manchas brancas eu não sei se é do produto que o rapaz usou ou se, tipo, tinha um pinguinho de tinta o pinguinho estourou e secou formou essas manchas é que duro que na câmera não dá pra ver tão bem mas sobrou muito, assim pocinhas de tinta, ó pocinhas brancas eu esperava mais, assim até, ó, tá vendo, gente? dá pra ver as sombras brancas aqui até pelo valor que ele me cobrou que não foi barato tá vendo? eu ainda vejo pingos de tinta eu imaginei que ia ficar, assim, a mega faxina master do piso, né porque, sinceramente, vocês sabem que eu limpo aqui, né eu faria isso, né chamei o cara que era pra ter ficado, assim, impecável ó, daqui dá pra ver umas sombras brancas ó, aqui dá pra ver bem, ó ó, então tô um pouco decepcionada até falei pra ele voltar falei, amigo, não terminou, né olha, dá pra ver aqui o rodapé como é que ficou pra mim que tá bem sujo esse piso ainda, assim não de limpeza de dia a dia isso tá limpo mas do pós-obra eu ainda vejo resquícios de obra ó, se eu abaixar aqui e ver dá pra ver que a sombra branca porque o pinguinho de tinta eles esfregam, ele estoura e aí fica essas manchas, né ah, então é isso, gente ainda não tô, assim tá bonito olhando de longe não tô falando que tá feio, nada mas é que ele cobrou bem carinho pra fazer isso então eu achei que tinha que ficar perfeito e eu encerro por aqui, gente obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos até a próxima, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto